Senhora da Força Aérea, Presidente Moral Cruz de Guilherme, está presente a representação do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Caras camaradas, senhoras e senhores convidados, a todos quero agradecer a vossa presença e de forma particular, a todos os colaboradores e amigos que quiseram ajudar na feitura e no lançamento desta obra. Entre eles, até porque fazem parte integrante desta obra, as minhas amigas e os meus amigos que constituíam a equipa técnica e a equipa de missão, algumas das quais vieram muito longe para hoje estarem aqui comigo. Infelizmente, já não é possível a presença aqui do Major-General Carlos Camilho, o Chefe de Missão de Guilherme, que neste momento eu volto e o reporto. Está também entre nós, acendendo a um convite que lhe fiz, o Sr. Comandante Manoel Santos, a quem todos na Guiné denominavam-vos de Manecas. Ele era, no tempo em que ocorreram os acontecimentos centrais na Brasileira, o Comandante das Forças do Pai e o Pai em G.C., que fizeram a cerca de idades, aquelas que embustaram a Companhia de Paraclita 123, da qual resultou a morte dos militares, cuja exumação deu origem à obra hoje aqui apresentada. A sua presença hoje aqui entre nós é cheia de simbolismo, que nem necessito, certamente, de visitar. O Andando Manoel Santos, cheguei à conclusão de que é tão português como nós, como qualquer de nós. Ele andava no último ano da Engenharia do Técnico, quando, não tendo sido permitido a ganhar mais uma vez o cumprimento de serviço militar, abandonou o país e se integrou do Pai em G.C. Falando com ele, ficamos perplexos por termos votado em campos tão opostos. Ele, tal como eu, gostaria que entre a Guiné, a Cabo Verde e Portugal existisse um vítulo bem mais forte do que aquele que a estádio fazia. Simbolicamente, quis realizar este evento na Academia Militar, na nossa escola. E aproveito a ocasião para agradecer ao Comandante da mesma a pronta disponibilização deste auditório quanto a algo solicitado. Posto isto, faro-vos algumas confidências acerca da obra e o similares de António Pedro de Vaz Gonçalves, de forma tão brilhante que vos apresentou e a quem muito agradece de ouvir. Este é um livro de recordações. É um livro sobre os tempos da nossa guerra em África. Algumas das minhas memórias mantêm-se ainda intensas e claras, outras são muito esfumadas. Recordar este período da minha vida foi como abrir uma gaveta onde se guardam desordenadamente cartas fotografinas e documentação de tempos mais ou menos antigos. Conhecemos-las todas. Algumas até as consideramos preciosas. O seu elevado número torna difícil localizar e ordenar no tempo de cada momento vivido, mesmo os de maior intensidade. São tantas e tão diversas que, quando queremos relembrar determinados momentos, temos de as procurar. Mas, iniciado o processo, tudo surge de rompente. E até para nós que julgávamos-me esquecitos, aparecem com um realismo impressionante. Hesitei muitas vezes em abrir essa gaveta. Mas fui obrigado a fazê-lo para, no início de 2006, do ano de 2006, escrever um artigo para o livro do meu curso da Escola do Exército, da Geração do Exército, da Geração do Exército. Fui obrigado a abrir a gaveta das minhas recordações. E a sua redação obrigou-me a recordar facto extremamente doloroso, que durante claros anos tudo se fizera por esquecer. Terminada aquela tarefa, decidi fechar a gaveta outra vez, pensando que seria para sempre. E se não quando, no final do mesmo ano de 2006, fui sacudido pelo tempo que passara e acordado da espécie de torpor letárgico em que me encontraram. Mas agora não se tratava apenas narrar factos cuja recordação me atormenta. Iria mesmo ter de recorrer itinerários e permanecer nos locais onde alguns dos acontecimentos mais dolorosos da minha vida tinham acontecido. Assim, regressei à Guiné para finalmente completar uma missão que, a circunstância, os 35 anos anos antes, me tinham obrigado a interromper. Já numa fase da vida em que as forças nos faltam, percorri caminhos difíceis para atingir locais muito distantes, que as circunstâncias e o tempo tinham tornado-se sagrados para mim. Firo com o espírito e um peregrino, que vai e me visita com tal situação. E, tal como um peregrino, também me enlusei. Mas, ao longo desta viagem real, enquanto voava através dos seus de África, recorria as estradas, atravessava ricos, visitava locais e observava paisagens da Guiné, que tão familiares me tinham sido no passado, ia-se desenvolvendo no meu pensamento de uma outra viagem. Mas esta, agora, ao longo do passado, do tempo da guerra do Pudermar, foi outra vez o abrir da gaveta das recordações. Sujeitei-me, uma vez mais, à lembrança dos nomes, dos perfis, das faces, dos gestos, das vozes, dos muitos que comigo caminharam lado a lado, ao longo daqueles anos de tormenta, e que nessa caminhada tombaram para sempre. E essa dor chegava a ser angustiante, quando me recordava dos que haviam caído sob o meu comando. E assim, ao longo de toda aquela viagem ao norte da Guiné, talvez porque andava a procurar os mesmos cenários de outrora, estava sempre a reviver aquele tempo da guerra. Os locais e o campo podiam ser diferentes, mas os sentimentos que nos possuíam em cada circunstância, o cansaço, o medo, a angústia, as alegrias, a dor, o sofrimento, a saudade, a solidariedade, o instinto de sobrevivência e tantos mais, tinham sempre a mesma forma, em todos nós, independente do local e do tempo que eu conheço. Procurei neste livro descrever em paralelo aquelas duas viagens, a da missão de Idaz em março de 2008 e a que retrospectivamente, em pensamento, fiz ao tempo da guerra em África, de 1961 e de 1975. Quis fazê-lo com massa de rigor, a fim de cumprir um dos propósitos deste livro, que é usar a conhecer às gerações mais novas e às futuras, como foram aqueles tempos da guerra. Procurei, por isso, cobrir todos os aspectos da nossa atividade durante aquela guerra da África, o meio físico e o meio que é que morria, a vida nos aguardamentos e nas bases de operações, a guerra nos diversos tipos de operações que executavam e como as desempenhavam, as sensações que tinham em cada um dos seus passos e os sentimentos que então nos invadiam. E assim, ao longo desta obra, surgem momentos de dor, de ansiedade, de amargura, de coragem, de medo, mas mostra-se também que havia momentos de alegria, de distração e de boa disposição. E sempre, sempre, sobressai em todas as circunstâncias, desde as mais alegres às mais dramáticas, os sentimentos mais nobres do homem, à amizade, à camaradagem, à solidariedade, nos faziam o mundo de cada grupo. Assim como ao longo do livro, é patente a forma correta e humana como os nossos militares agiam naquela guerra. Vou pôr-los por rios a corrente dominante dos nossos escritores, que ao fantasiarem sobre a guerra, parecem de leitar-se em negarir o comportamento dos nossos militares, que no fundo era o nosso povo. Sem dúvida que, pontual e episodicamente, houve cenas condenadas do comportamento geral dos nossos militares, que em relação às populações, quer em relação às populações, quer em relação ao inimigo, capturado, era determinada a refrega sempre da maior humanidade. Aliás, se assim não fosse, como se compreenderia, a forma amiga, como os portugueses são hoje recebidos na Guiné, em Angola e em São Paulo, nas próprias regiões onde a guerra foi mais intensa. Comparamos este relacionamento com o que ocorreu entre outros povos, após conflitos semelhantes no final do século XXI. Se o comportamento dos nossos militares na guerra tivesse sido provável, como se compreenderia a forma tão amiga como nós, os membros da missão, fomos tratados por toda a população com que contactámos na Guiné. O mesmo se tivesse passado com os antigos guerreiros do país de ser, contactámos com os mulheres do país de ser, aqueles que, nas palavras dos nossos escritores, teriam-vos maltratado e que, por nós, cuidaram, dando provas de grande amizade e consideração com os portugueses. Como se compreenderia a atitude da mãe de um sábio a conhecer o filho, uma criança cuja fotografia está no livro, aquilo em que a mãe nos queria confiar o filho, para trazer-os para Portugal. Como seria possível? É aqui a presença, hoje, do Comandante Manoel Santos. Este, ainda recentemente, lhe afirmou, conseguimos, vocês e nós, no país de ser, fazer uma guerra limitada, tão humana quanto uma guerra de mitos. E devemos reconhecer que os então nossos inimigos, neste caso o que vai dizer, também corresponderam com a mesma humanidade, tratando os nossos militares de seus prisioneiros com grande correção. Temos, neste livro, um exemplo do que estou afirmando. No ataque à base com memória, cuja defesa foi comandada pelo Comandante Manoel Santos, presente entre nós, o soldado-comando africano, Abamo Sainá, foi aprisionado, estando gravemente ferido, pois o Comandante Manoel Santos determinou que ele fosse conduzido para o Hospital do Paz do Comandante Manoel Santos. Ele foi bem tratado, como soube e farido, pegado os seus ferimentos e residia em farida, quando nós rastreamos de missão. Mas a finalidade mais importante que me propus com esta obra foi prestar homenagem a uma geração sacrificada, que consumiu os melhores anos da sua vida, lutando por considerar a ser o melhor para o seu país, face-lo com uma pessoa de três soldados mortos nessas circunstâncias portugueses, na Guiné, em 1973. Através da descrição das suas vidas, das dificuldades que sofreram, da dureza do seu dia-a-dia neste tempo, que o Senhor recebeu e transformou em homens, estes três soldados são uma amostra bem representativa da generalidade dos jovens que se ofereciam para servir nas trocas para artistas. Eles e as suas famílias representam bem o povo de Portugal, naquela época, constituído por homens e mulheres que pouco tinham de ser e que tudo dava na parte. Os filhos, os irmãos da própria vida, e a quem na pátria, pouco ou mesmo nada deu e até esquecem. De tal modo, ainda hoje as famílias têm de custear o pagamento da translatação dos sobretos mortais. O governo não paga essa translatação.